Música O Estação Cultura está de volta, daqui a pouco tem música ao vivo, com o grupo Chama Violeta, mas confira agora as dicas da nossa agenda cultural. Música Amanhã dentro da programação do musical Évora, do Teatro São Pedro, se apresenta o cantor Maninho Melo, acompanhado do baterista Lucas Santos. O repertório traz canções do último disco de Maninho, Estética Urbana, assim como composições de outros artistas. Música Corre sempre atrás, peça a busca em vão, não encontra paz, distribui não, beija e fere mais, beija... Eu acho que vou ir por um tempo. Música 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 Deixo o mato quero, sento e me revelo, sendo mais desperto, entendo minha pele só é nada. Música Aqui agora eu sou, um filho de terra amada, pequeno criador, herdeiro de corpo e água, Música 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 Transforma e veja o amor Deixa o mato, quero, sento e me revelo Sendo mais desperto, entendo minha pele só é nada Aqui agora eu sou Filho de terra amada Fiel co-criador Herdeiro de corpo e água Corpo e água Cura, transporta e veja a flor Cura, transporta e veja o amor Oh, legal! E quem visita aqui o palco de Estação Cultura É o grupo Chama Violeta, eles que apresentam amanhã o seu novo show Ilha, que traz composições inéditas, participações especiais E também vai rolar o lançamento de um EP, é isso aí? Isso aí, lançamento do EP Vai ter participações, que nem tu falou Vai ter abertura com a Carmen Corrêa, abertura do show Legal isso, a possibilidade de também abrir espaços Para outras pessoas que estão aí também Isso é uma troca Com certeza Uma hora a gente está abrindo o show dela Uma hora ela abre o nosso Falando em troca, então vamos lá Vamos começar trocando informações aqui Apresentando o pessoal que está aqui no palco Eu sou o Chiru Legal, Chiru Na percussão, o Rafael Pavão Meu parceiro de composição também E Luana Fernandes aqui também na percussão Se a gente fosse falar de uma característica É uma pergunta básica, mas enfim Do Chama Violeta O que vocês diriam? Vamos lá Vamos pensar Porque tem uma musicalidade muito interessante Não só nos ritmos, mas também na questão das letras Vocês exploram todo o universo Místico Místico Sim, a gente preza pela natureza E pelo espírito Nas nossas músicas e na nossa vida Pela alma, pela proteção do meio ambiente Das crianças No caso de ele, é um repertório com composições novas, inéditas? Ou também tem outras composições de vocês? A gente está com algumas novas Assim, nesse show que a gente vai fazer Tem quatro músicas inéditas Porém, é um show todo inédito Porque a gente tem três anos A banda tem três anos E a gente não tem muita estrada E é tudo novidade ainda Então Vamos lá, vamos numa segunda música então Qual é que vai ser? É Vento de Vendaval Vento de Vendaval, vamos lá Vento de Vendaval É Vento de Vendaval E o seu olhar de manhã Desenha nuvens negras das cobranças de nanã Levanta pelo sinal da Santa Cruz do Pai Dentro dessa onda Eu vi a canoas caindo Ouro, coroa e cristal A gente vive sorrindo E achando natural Somos filhos inocentes Venerando o capital Mesmo que tudo se acabe Feroz ou suave Meu bem, é normal Não há nem folha que caia Sem consentimento do celestial Vai levando a água Linda de lamber o fogo Cobre fenda, sobe morro Correr nem adianta Limpa toda a água O meu coração e o povo Vai agradecer de novo Pelo simples respirar Coragem firme Coragem firme Já fui melhor Opa A gente está com uma formação aqui Reduzida Do Chama Violeta E quem é que está no palco Com vocês Além de vocês três Então, tem a guitarra Na guitarra é o Titeu Moraes Daí na bateria Dudu Guedes Baixo o Paulo Lisca É isso aí Tem mais umas participações Daí Percursivas E na dança também E no caso do EP Qual é a canção que vocês colocaram no EP? O EP são sete músicas Sete músicas Sete músicas Ah, que legal Esse trabalho de divulgação Além, é claro Das redes sociais Também envolve isso De ter o objeto Para poder Está aqui Ele é totalmente artesanal Deixa eu ver aqui A gente que passa na caixinha de leite Ah, olha só Porque isso também é um dos fundamentos Do trabalho de vocês Aqui é uma caixinha de leite Que está com a capinha com tecido Domingo a gente se encontra E vai fabricar mais um CD Ah, que legal Aqui Está aqui Fazer um churrasco de soja Isso aí Ah, legal O show então acontece amanhã Amanhã Na sala Álvaro Moreira Ali no Centro Municipal de Cultura Que fica na Érica Veríssimo 307 A partir de que horas? Oito horas Oito horas da noite Legal E vai poder acompanhar então Além do repertório A abertura da cantora Carmen Corrêa Carmen Corrêa E ainda Comprar lá o EP Isso Todo produzido artesanalmente Esse objeto E as canções Que estão aí na trajetória Da Chama Violeta Só tem a venda lá mesmo Com a gente por enquanto Nos shows Vai ter Mais além Vai ter nas lojas Talvez Muito legal Obrigado pessoal então Valeu O Estação Cultura fica por aqui A gente se vê Na próxima edição E é claro Para encerrar um pouquinho mais De Chama Violeta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Guiado por seus olhos foi que a nação entra na beira do mar e some Nesse tempo sem saudade tem arte, tem arte a imensidão reparte em parte, em parte em parte Guiado por seus olhos foi que a nação entra na beira do mar e some Nesse tempo sem saudade tem arte, tem arte a imensidão reparte em parte em parte em parte toca tambor tupi toca tambor que eu sei mostra tudo que é belo da terra do povo que é o rei hoje é dia de reis hoje é dia de sol hoje é dia de festa o que mais interessa é paz e o faro